O sábado de vacinação em Cachoeira do Sul contabilizou 1.345 pessoas imunizadas contra a covid-19. A vacinação segue ainda nesta segunda e ao longo da semana com doses disponíveis em seis unidades de saúde da zona urbana. Isso porque as doses que estão disponibilizadas são da Pfizer, medicamento que exige conservação em baixas temperaturas, que é possível apenas nas unidades de saúde. As doses estão disponíveis na US-1 junto ao INSS, US-4 no antigo Centro Social Urbano e US-14 no bairro Marina. Ainda na ESF-2 no bairro Carvalho, ESF-3 no bairro Noeme e ESF-4 junto ao Hospital da Liga. O público-alvo ainda não alterou. Seguem habilitados a receber a vacina pessoas com 55 anos ou mais, gestantes com ou sem comorbidades, pessoas com doenças crônicas. Entram na categoria de comorbidades os pacientes com asma e hipertensos em todos os estágios. Professores e trabalhadores da educação também podem procurar as unidades de saúde para receberem a vacina.